Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo o Alexandre Alonso, pesquisador e chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Agroenergia. Obrigada pela presença, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos conversar sobre inovação aberta, modelo de negócio utilizado na Embrapa Agroenergia, uma das 43 unidades de pesquisa da Embrapa que tem obtido excelentes resultados. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Já vimos aqui no programa a importância de se estimular um ambiente de inovação no país a fim de acompanhar as constantes transformações que estamos vivendo. E é dessa forma que a pesquisa agropecuária tem procurado atuar para que tecnologias e soluções cheguem de fato até a sociedade. Vamos conhecer hoje o caso da Embrapa Agroenergia, que está utilizando o modelo de inovação aberta. Então, Alexandre, por quais mudanças os mercados agropecuário e de inovação passaram ao longo desses anos? Tanto a agropecuária quanto o mercado de inovação em linhas gerais, eles têm tido um ritmo de crescimento bastante acelerado. Você pega o mercado agropecuário, por exemplo. A própria Embrapa conduziu um estudo de visão com o horizonte de 2030, no qual ela apontou algumas macro tendências. A gente percebe de uma maneira muito clara uma tendência de intensificação e sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Isso quer dizer que a gente precisa produzir mais e melhor, utilizando melhor os insumos que estão disponíveis. Agora, não só isso. A gente precisa também agregar valor aos produtos agrícolas e trabalhar também no contexto de convergência das tecnologias. Isso faz com que o uso de tecnologia na agropecuária tenha se intensificado muito ao longo dos últimos anos. Quando você soma isso a uma dinamização do mercado de inovação, com ciclo muito rápido, constantes mudanças, novos modelos de negócio, empreendedorismo acontecendo de uma maneira muito rápida no país, você tem um ambiente muito ágil, muito rápido, no qual as instituições de ciência e tecnologia precisam estar preparadas para atuar. Por quê? Basicamente porque a maioria das instituições não detém nem todas as competências, nem infraestrutura, nem modelos de atuação que permitam com que elas sejam ágeis e respondam de uma maneira rápida a essas constantes mudanças. Então, isso leva a um desafio das instituições de ciência e tecnologia de como elas podem cooperar entre si no sentido de ganhar sinergia em um modelo em que ao somar esforços, cada um com a sua competência dentro do seu ramo de atuação, a gente consiga produzir mais, produzir melhor do que aquilo que individualmente cada uma das partes fazia ou faria. E isso faz com que a gente possa responder com novas soluções tecnológicas nesse ambiente de constante modificação, seja do agro, seja do mercado de inovação. E uma maneira de trabalhar dessa forma seria por meio da inovação aberta? Exatamente. Se a gente pensar, o conceito de inovação, tal como ele é definido dentro do marco legal de ciência e tecnologia do Brasil, por exemplo, ele pressupõe a introdução de uma novidade no segmento produtivo. Ou seja, não basta pesquisar, você precisa pesquisar e desenvolver um novo produto, um novo processo, um novo serviço que uma vez adotada possa gerar algum benefício para os seus usuários. Ou seja, ele precisa gerar algum impacto. Isso pode ser feito de uma maneira individualizada por cada uma das empresas ao desenvolver todo o processo de pesquisa, desenvolvimento, escalonamento, operação de produção industrial e colocação no mercado, como ela pode ser feita de maneira conjunta, onde cada uma ou cada instituição vai agregar know-how, vai agregar expertise no sentido de co-desenvolver soluções tecnológicas. Então, é o que a gente chama de inovação aberta. A beta no qual tem um fluxo de ideias, fluxo de informação, troca de experiências, cada um atuando nesse processo. É uma forma de você conseguir agregar mais. Então, se a gente não tem todas essas competências, ao somar esforços com outras instituições, a gente consegue fazer mais do que individualmente cada um faria. Então, esse é o modelo que tem levado muitas instituições a preferir um modelo de inovação aberta, em detrimento do modelo de inovação fechada. Seria uma nova forma de fazer negócio, Alexandre? A inovação aberta não é tão nova dentro do contexto da teoria em si. Ela já existe há alguns anos, várias empresas atuam sobre essa ótica. A gente tem inúmeros exemplos disso. No contexto da Embrapa como um todo, e da Embrapa Agroenergia, a unidade na qual eu estou vinculado, esse modelo passou a ser utilizado de uma maneira mais bem definida, mais trabalhada, a partir de 2016. Então, a gente precisou estruturar, principalmente, as áreas de inovação e negócio para atuar sobre esse modelo, porque ele tem alguns pressupostos que você precisa atender. E isso, de certa forma, até estimulou a própria Embrapa como um todo. A Embrapa, a partir do ano passado, ela deixou de operar sobre a ótica de um processo ofertista, no qual se desenvolvem novos produtos, novas tecnologias, e faz uma oferta para quem deseja utilizar ou tem interesse, para um macro processo de inovação, no qual o desenvolvimento das soluções tecnológicas estão intimamente associadas a uma demanda do segmento produtivo. Então, na Embrapa Agroenergia, a partir de 2016, e na Embrapa, como um todo, eu diria a partir de 2018, com a reestruturação do macro processo de inovação. Na prática, como é que são firmadas essas parcerias? As parcerias, elas têm que ser de uma instituição pública, com uma instituição pública, necessariamente, ou não? Não, na verdade, a inovação aberta não tem como uma premissa que você atue com um determinado tipo de instituição. Você pode ter arranjos, modelos, no qual uma instituição de ciência e tecnologia, como a Embrapa Agroenergia, coopera para a cocriação, com o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, com uma instituição de ciência e tecnologia pública, como seria o caso de uma universidade, um consórcio de pesquisa, entre outros. O modelo que a gente tem privilegiado, de uma certa maneira, é que essas associações, essas parcerias, elas sejam efetuadas com o agente do setor produtivo, ou seja, com uma indústria, com uma empresa, com um produtor rural, com uma cooperativa. Por quê? Porque, nesse caso, você consegue casar, entre aspas, o processo de desenvolvimento da tecnologia com o processo de adoção. Se aquele parceiro que vai co-desenvolver a solução tecnológica, ele tem meios para embarcar aquela solução tecnológica num novo produto que ele vai comercializar, esse processo de transferência de tecnologia, ele ocorre de maneira muito natural. Então, essas parcerias podem ser firmadas, tanto com instituições públicas, quanto privadas. Buscando uma maior aproximação com o setor produtivo, principalmente como uma maneira de dar foco, de você direcionar recursos humanos, infraestrutura, para algumas demandas concretas do mercado, essas associações com o setor produtivo, elas têm sido buscadas de uma maneira mais efetiva. Isso, obviamente, se traduz na necessidade da gente estruturar. Então, você me perguntou como é realizado esse processo de parceria. Então, ele envolve uma série de atividades que ocorrem dentro das instituições de ciência e tecnologia. A primeira delas, para não me alongar demais, é uma atividade de inteligência de mercado. Ou seja, eu consigo identificar, com base em inúmeras estratégias, em quais mercados existem oportunidades para desenvolvimento de soluções tecnológicas incrementais ou soluções tecnológicas mais disruptivas. Existindo essa oportunidade, mapeado isso por um processo de inteligência, eu passo a estruturar um processo de prospecção de oportunidades, seja de parceria, seja de negócio. Então, é uma maneira que eu consigo olhar no mercado quais são potenciais parceiros, tanto de universidades, quanto de empresas, que podem vir a colaborar comigo para o co-desenvolvimento dessas soluções tecnológicas. Então, isso exige um esforço grande de marketing, de comunicação. Uma vez que a gente faça a identificação dessas empresas, exige a estruturação de uma área de relacionamento com clientes. E, posteriormente, identificado o ponto de sinergia, ou seja, qual a tecnologia que podemos co-desenvolver, co-criar. Existe todo um processo de negociação, formalização, de contratos, a própria etapa de pesquisa, que é feita de maneira conjunta. Por isso que a gente chama o de co-criação, quando a gente concebe junto com o parceiro qual a tecnologia, para qual o mercado, e desenvolvemos ela junto, o co-desenvolvimento. Quando a gente inicia a pesquisa na Embrapa, e o parceiro, ele agrega nessa pesquisa, num estágio mais avançado. Então, você percebe que, embora não tenha uma fixação de qual o tipo do parceiro, ou coisa, ele, para atuar nessa lógica de inovação aberta, você precisa se estruturar de uma maneira adequada. E é isso, basicamente, o que a gente tem feito na Embrapa Agroenergia, ao longo desses dois últimos anos, a partir do momento que a gente adotou esse modelo. E, de forma geral, o que é estabelecido durante a negociação com a empresa? Bom, em geral, o processo ocorre de que maneira? Uma vez que a gente, por esses mecanismos de inteligência e de prospecção, a gente identifica uma empresa, o primeiro passo é a gente assinar um acordo de confidencialidade com essa empresa, ou com a universidade. Isso busca, basicamente, garantir o sigilo da troca de informações, e dar garantias a esse parceiro, e também a Embrapa, de que as informações confidenciais que a gente vai trocar, nesse momento de concepção das soluções tecnológicas, vão estar resguardadas. Isso permite que eu coloque a equipe de pesquisa e a equipe de inovação e negócios em contato com a equipe do parceiro, para que, identificada uma oportunidade de desenvolvimento tecnológico, a gente possa identificar quais vão ser as tecnologias. Feito isso, a gente parte para um segundo momento, no qual a equipe de pesquisa vai detalhar, num plano de trabalho, quais são as estratégias para se obter aquela tecnologia. Quais são as entregas, os prazos, quais os valores que vão ser investidos. Em paralelo, a equipe de inovação e negócios vai formatar uma minuta de um contrato de cooperação técnica. Nesse contrato de cooperação técnica, a gente vai detalhar atribuições, questões de propriedade intelectual, de exploração econômica, de sigilo, de divulgação científica. Então, uma vez assinado esse acordo, a gente passa para uma fase que é do efetivo desenvolvimento daquelas soluções tecnológicas, seguindo o plano de trabalho e as condições dadas naquele contrato. Cada novo avanço no desenvolvimento da tecnologia, ele é comunicado ao parceiro, sob a forma de uma macroentrega, e o parceiro precisa testar aquela entrega. Então, é uma espécie de um mecanismo no qual a gente pode acompanhar o desenvolvimento da solução tecnológica, e que a gente consegue fazer ajustes. Eu costumo sempre dizer que esse mecanismo, ele favorece a elaboração, o desenvolvimento de soluções tecnológicas customizadas para um problema, para uma dor do mercado. Então, se eventualmente eu tenho algum tipo de mudança nesse mercado, que suscite uma mudança pequena no protótipo da tecnologia, ao longo do desenvolvimento dela, como a gente tem alguns marcos que a gente vai acompanhando, a gente consegue promover ajustes, sempre com a anuência do parceiro, de modo a tornar a tecnologia viável do ponto de vista técnico, mas também que ela possa ser escalável, tenha como ser efetivamente introduzida no mercado, do ponto de vista econômico. Isso busca dar desempenho para as tecnologias que são geradas, mas também melhores condições para elas serem inseridas no mercado. Então, Alexandra, a partir desse modelo de inovação aberta, de onde é que vem o recurso para se investir em uma determinada pesquisa, em uma tecnologia? Essa é uma pergunta bem interessante, porque várias vezes acontece da gente identificar uma oportunidade de um mercado, que existe um problema concreto a ser resolvido, e a pergunta que sempre fica é como é que a gente financia, como é que a gente consegue tirar essa ideia do papel e colocá-la em prática. Hoje, basicamente, esse mecanismo da Embrapa Agroenergia, como é que ele funciona? A gente divide o custo ou o investimento, porque eu costumo dizer que é um investimento em pesquisa que as empresas estão fazendo, em três partes, geralmente um terço cada parte. A primeira parte delas é bancada pela Embrapa, ou, no caso, pela Embrapa Agroenergia, sobre a forma de uma contrapartida econômica, não financeira. Então, a gente vai contabilizar hora-homem, ou seja, a disponibilidade do nosso pessoal, que tem um know-how extremamente importante para esse desenvolvimento, uso da infraestrutura, entre outros gastos. Então, a gente contabiliza isso, e é uma contribuição que a Embrapa faz para aquele projeto. Os outros dois terços, ele é uma parte financeira do projeto. Então, ele é bancado um terço pela empresa, que está se associando à Embrapa, porque é um investimento que ela faz em inovação. Então, ela faz um investimento sobre a forma financeira para custear aquele projeto. E um outro terço, a gente hoje tem, basicamente, dois mecanismos. O primeiro deles é via a própria Embrapa. A Embrapa hoje dispõe de uma parcela dos recursos para pesquisa, que ele é exclusivo para alocação em projetos de inovação. Ou seja, ele só pode ser alocado em projetos de co-desenvolvimento de soluções tecnológicas, que tem um parceiro do setor privado, que também vai cofinanciar essa pesquisa. Então, uma vez que a gente identifica essa oportunidade, cada unidade da Embrapa, ela tem um recurso que ela pode alocar para esse projeto. E a Embrapa, a Granerginha em específico, ela tem um mecanismo da Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Nós somos a única unidade da Embrapa que somos credenciados como uma unidade Embrapi. Então, a Embrapi, ela aporta um recurso na unidade e a gente pode fazer a alocação desse recurso. Então, se estiver dentro do escopo de atuação da Embrapi, que no nosso caso é a área de biotecnologia industrial, bioquímica de renováveis, um terço que seria ainda necessário, uma vez feita a contrapartida econômica da Embrapa, a contribuição financeira da empresa, esse outro, um terço, pode ser financiado também com recursos da Embrapi. Então, essa é uma forma muito interessante, porque a gente compartilha o risco do desenvolvimento da solução tecnológica com o parceiro, com a empresa, e a gente sempre precisa lembrar que pesquisa, desenvolvimento tecnológico, é uma atividade de risco. Então, muitas vezes, para as empresas desenvolverem uma nova tecnologia, é uma atividade de grande risco. Ao fazer isso junto com uma instituição de ciência e tecnologia como a Embrapa, esse risco está sendo compartilhado. E para viabilizar o projeto, a gente também compartilha o financiamento. Então, a gente compartilha risco, compartilha o financiamento, e os benefícios, ou seja, as tecnologias que vão ser geradas, vão beneficiar as duas empresas. Então, é basicamente assim que hoje funciona. E é um mecanismo interessante, que basicamente a gente não depende de edital, muitas vezes a gente identificava uma oportunidade, mas não tinha um edital, de uma fonte de fomento tradicional. Com esses dois mecanismos, seja o mecanismo próprio da Embrapa ou da Embrapi, isso ocorre de forma em fluxo contínuo. Então, é bastante ágil, bastante flexível, um mecanismo muito interessante. Então, isso de alguma forma diminui o tempo de pesquisa, do desenvolvimento de alguma tecnologia? Depende. Eu falo assim, como a gente trabalha dentro principalmente de sistemas agrícolas, sistemas biológicos, a gente não consegue fugir muito da questão biológica. Muitas das atividades dependem efetivamente de um ciclo biológico, da cultura, dos micro-organismos, etc. Agora, algo que a gente consegue diminuir, encurtar substancialmente, é o tempo de adoção das tecnologias. Por quê? Eu mencionava no bloco anterior que cada uma dessas parcerias, elas são regidas por um contrato de cooperação técnica. Nesse contrato, existe normalmente um compromisso da empresa parceira em adotar aquela tecnologia, ou seja, embarcar aquela tecnologia e colocar no mercado um novo produto, um novo processo, um novo serviço que usa aquela tecnologia. Então, esse tempo é diminuído. O tempo entre eu desenvolver uma nova solução, prototipá-la, testá-la, e o tempo da empresa efetivamente adotá-la, utilizá-la, embarcá-la num produto, esse tempo, ele pode ser consideravelmente diminuído. Então, o tempo de introdução da novidade no mercado, ou seja, que vai levar ao processo de inovação, ele pode ser consideravelmente diminuído. Embora o tempo de pesquisa e desenvolvimento talvez não seja, mas o processo como um todo, certamente, ele ganha em agilidade. No caso da Embrapa Agroenergia, que tipo de soluções e tecnologias são desenvolvidas nesse perfil? A gente já tem hoje 12 contratos de cooperação em execução. Esses contratos foram todos firmados, como eu te disse, para o desenvolvimento de novas soluções. E desses contratos, 5 foram assinados neste ano corrente, de 2019. E a gente tem outros 3 que estão em fase de negociação e formalização, e a gente pretende chegar ao final do ano com esses 3 e talvez mais uns 2. Então, isso é basicamente a carteira de contratos de cooperação que a Embrapa Agroenergia tem hoje. A gente tem mais outra dezena desses contratos de cooperação, que são constituições públicas. Esses 12 que eu comentei, são constituições do segmento produtivo. Então, são empresas, são indústrias. E a gente tem uma outra dezena de contratos com consórcios, universidades, internacionais e nacionais. O interessante é que desses 12 contratos, a gente tem em torno de duas dezenas de novas tecnologias em desenvolvimento, com perspectiva de novos produtos decorrentes dessa pesquisa, ou seja, que embarquem esses ativos, essas soluções tecnológicas, serem efetivamente lançados no mercado entre 2020 até 2030, mais ou menos, que é o horizonte que a gente tem. O que eu preciso ressaltar aqui? Que a Embrapa Agroenergia, pelo modelo de negócios que ela adota, ela desenvolve a solução tecnológica, o ativo. O que eu quero dizer com isso? Que a empresa parceira, dentro desses 12 projetos, com esses novos que a gente está contratando, ele vai fazer uso dessa solução tecnológica para desenvolver um novo produto. Então, essa empresa parceira é que comercializa um produto. Então, eu costumo dizer que a gente não vai ter um produto com a estampa Embrapa no mercado, mas o produto que o parceiro vier a comercializar, ele tem tecnologia Embrapa ali. E como a nossa missão é desenvolver soluções tecnológicas em benefício da sociedade, se a gente coloca, se a tecnologia da Embrapa está atingindo o mercado por meio de produtos que são comercializados por terceiros, que são produtos inovadores, de melhor desempenho, mais sustentáveis, é um modo bastante interessante no qual a gente consegue canalizar a pesquisa que está sendo feita na Embrapa em direção ao segmento produtivo. Então, dentro desses contratos de cooperação, a gente prevê que vai ocorrer esse lançamento dessas soluções tecnológicas por esses parceiros. Eles têm um compromisso contratual de colocar esses produtos no mercado. E isso é um pouquinho diferente do que normalmente a gente vinha fazendo até então, no qual buscava-se desenvolver um produto e que a Embrapa iria eventualmente comercializar ou lançá-lo, alguma coisinha. Mas é um mecanismo, como eu disse, ágil, você consegue atingir diversos mercados com essa agricultura em constante transformação, uma agricultura multifuncional no qual você provém alimentos, energia, fibras, bioativos, novas moléculas, produtos químicos, a gente consegue ter uma maior capitalidade nesses mercados também. Que mercados fariam esses, então? Eu posso dizer que hoje, desses contratos que a gente tem, a gente está desenvolvendo novas soluções tecnológicas para os mercados, como, por exemplo, de nutrição animal, cosméticos, biotecnologia agrícola, biotecnologia industrial, química fina, entre outros. Então, você vê que tem um conjunto de mercados bastante grande e ao você pensar na potencialidade que o Brasil tem de desenvolver uma nova bioeconomia no qual a gente transita de um conjunto de produtos que vêm de fontes não renováveis para a obtenção desses mesmos produtos a partir de fontes renováveis e biomassa vegetal, a agricultura tem um papel fundamental em prover novos bioativos, novos produtos. Então, isso faz com que a gente precise pensar a agricultura dentro desse contexto de novos mercados. Então, você fala, olha, a gente está trabalhando com agricultura, mas para prover soluções tecnológicas para o mercado de química fina. Do mesmo jeito que a gente está atuando no mercado de nutrição animal, de biotecnologia industrial, no mercado de cosméticos. Então, isso permite, como eu disse, que a gente tenha uma capitalidade grande nesses mercados. E como é que a sociedade pode se beneficiar desse modo agora de fazer pesquisa? Para mim, a principal vantagem que eu vejo nesse sistema é uma aproximação muito forte das instituições de ciência e tecnologia com o setor produtivo. Eu acho que a gente encurta essa distância entre esses dois setores, que funcionam muito bem juntos e que precisam funcionar sob essa forma. Então, você tem pesquisa, desenvolvimento tecnológico realizado numa instituição de ciência e tecnologia que é canalizada para o segmento produtivo, que vai gerar produtos de melhor desempenho, mais sustentáveis ou que tem alguma característica que vai trazer um benefício para a sociedade. Então, ao fazer essa aproximação muito mais sólida, muito mais forte, é um benefício muito claro no qual a gente tem garantias que o foco da pesquisa está sendo colocado para desenvolver soluções para problemas concretos que existem hoje no mercado. Então, se a gente consegue resolver esses problemas e esses problemas só vão ser resolvidos com novas soluções tecnológicas, certamente a gente vai ter produtos melhores para a sociedade. Por exemplo, a gente também atua na área de fertilizantes, de defensivos agrícolas. Então, um dos nossos projetos para desenvolver novos defensivos agrícolas, mas a partir de fontes renováveis. Então, você tem um componente de sustentabilidade muito interessante para um mercado como esse. A mesma coisa para o mercado de fertilizantes. Então, eu acho que essa aproximação e o desempenho, a sustentabilidade das tecnologias somadas trazem um grande benefício para a sociedade. A gente está falando muito em negócios, mas tem um viés social também, todo esse processo. Claro. Um dos projetos que a gente tem hoje em desenvolvimento, ele é feito com sete produtores de agricultura familiar no Nordeste. A gente está buscando desenvolver sistemas produtivos para uma espécie vegetal de interesse deles lá, customizadas para a situação deles. E eles ajudam a desenvolver essa tecnologia, a validá-la e vão adotar essa tecnologia quando ela estiver pronta. Então, isso certamente foi viabilizado por meio desse mecanismo de inovação aberta. Eu comentava no início em que a gente pode cooperar com instituições públicas, com instituições privadas. A gente pode cooperar também com produtores rurais. E a gente tem um exemplo claro disso na Embrapa Grande Gira. Um projeto muito interessante que tem uma questão de inclusão social muito forte, muito relevante. Então, a gente busca fomentar também esse tipo de projeto por meio de parcerias. Alexandre, agora caso uma empresa tenha interesse em firmar uma parceria com a Embrapa, o que ela deve fazer? No caso da Embrapa Agroenergia, ela pode entrar em contato com a unidade. A gente tem diversos canais de comunicação no qual a gente pode receber. Uma vez feito esse contato, a equipe da Embrapa Agroenergia vai identificar qual é essa oportunidade que está sendo colocada. A gente vai entrar em contato e a gente vai disparar esse processo que eu mencionei anteriormente. A gente vai entrar em contato, vamos procurar identificar qual é a tecnologia que pode ser co-desenvolvida, como que a gente pode viabilizar isso e seguir aquele fluxo que eu comentei. A gente formalizar essa parceria por meio de alguns contratos que vão dar segurança tanto para a Embrapa quanto para o parceiro. Então, o primeiro passo pode ser entrar em contato com a unidade em específico. Está certo. No www.embrapa.br.agroenergia. Exatamente. Está certo, Alexandre. Agradeço a sua presença no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina aqui. E o Conexão Ciência termina aqui. E o Conexão Ciência termina aqui. E o Conexão Ciências termina aqui. Obrigado.